Boa noite a todos, meu nome é Juarez, professor Juarez de Karate, Educação Física, estou passando aqui para comunicar aos meus alunos, as pessoas que estão ligadas à nossa associação Tavra de Karate, que estamos fechados a academia, acho que todo mundo já sabe, devido ao problema que nós temos aí com a saúde, e essa epidemia está afastando o decreto, afasta nós de abrir as academias, beleza? Esse é o motivo principal, peço aí paciência aos atletas, aos familiares, desde o início de já, agradeço aí aquelas pessoas que têm paciência com a gente, que entendem e entendeu o motivo da gente não estar abrindo, porque não é porque a gente não quer, tem um decreto aí, acredito que todas as academias estão fechadas, e é uma tristeza para todos nós, porque nós deixamos de preparar o nosso corpo, e aquilo que alguns alunos até vêm me falando ah, vocês estão engordando, isso, aquilo, outro, até entendo, e sinto muito esse momento, mas se eu olhar um pouquinho lá, no hospital estão morrendo cinco pessoas por dia, e cada vez mais internando mais gente, então a gente tem que estar ligado em tudo, na saúde, nos acontecimentos do dia a dia. eu gostaria muito de estar fazendo aquilo que eu gosto, porque minhas aulas de karatê, minhas aulas de educação física, preparando o meu corpo, mas eu não deixo de não fazer minhas caminhadas, porque a idade vai chegando, a gente tem que cuidar, e quem é mais novo, aí tem que cuidar mais ainda. Para não ficar parado, eu estou fazendo minhas aulas à distância, aplicando os treinamentos, né, de uma forma, não é a mesma coisa, mas é de não deixar o zero para fazer alguma coisa que é importante dentro da educação física, né, da preparação física, então aqueles que estão fazendo, eu agradeço muito, né, espero que esteja gostando, se não tiver também, a amizade é a mesma, quem não está entrando também, não tem problema, fica tranquilo, gosta de fazer as aulas presencial, então eu entendo todo mundo. só que a gente tem que ter, assim, é uma forma de pensar, nós estamos vivendo outras áreas, outros momentos, né, e a gente tem que acompanhar, né, vai ter as competições aí à distância, se você não está fazendo nada, fica difícil de você participar das atividades que vai ter pela frente, né, não sei até quando que nós voltamos às aulas, às competições presencial, principalmente eu não tenho nenhum tipo de notícia das federações, da nossa federação que nós estamos afiliado, mas eu sei que logo, uma brecha aí que aparecer, nós estamos correndo atrás de tudo, então por que não se preparar antes, fazer uma caminhadinha, não comer muito, que é quase impossível, né, ansiedade é muito grande, então tá se alimentando muito rápido, tentando ver se mantém o peso, né, fazendo as suas caminhadas. Então, pessoal, eu tô passando aqui pra deixar esse recadinho pra vocês e agradecer mesmo as pessoas que realmente entendem aí o motivo de nós estamos parados, né, mas tô na torcida de vacina pra todo mundo, né, e que logo a gente volta às nossas atividades, que acho que aí que nós entra com potencial muito importante pra voltar em curto prazo e preparar aí pra o ano 2022, porque esse ano praticamente, em pensar em competição, se pode esquecer, porque a gente sabe que a vacina vai chegar na metade do ano, e aí acabou tudo, né, a programação de treinamento, estoura tudo, então nós temos que se programar pra 2022 e não deixar se preparar em cima da hora, tentar ver se a gente se prepara aí tecnicamente, fazer os seus movimentos básicos em casa mesmo, ou pegar as áreas livres que é importante, né, pegar uma praça aí, pegar um local que dá pra fazer as aulas, sem estar correndo risco de nada, distanciando das pessoas, ter que tomar uns certos cuidados, porque esse vírus veio pra acabar o mundo, não foi só acabar matando, não é só fechar a academia, não, veio pra acabar o mundo, que a gente torce que as coisas melhores, né, por trás de tudo isso é Deus vai nos guiando o que nós realmente temos intenção de fazer, tá bom? Então deixo aí uma boa noite a todos, deixo aí minhas minhas explicações sobre o meu depoimento aí, sobre o meu pensamento também, tudo que nós estamos passando em relação dessa situação que nós estamos vivendo aqui, as academias fechadas. Beleza, pessoal? Então eu agradeço mesmo, mais uma vez, os pais, os alunos, aqueles que realmente entendem o que é uma dificuldade, o que é ser uma dificuldade. Então a gente não está brincando, a gente não está onde fechar tudo o que a gente quer, e o espaço aqui é um espaço pra todos, mas desde quando a gente tem a segurança e busca a melhor qualidade de vida pra todos os nossos atletas. Esse é o meu pensamento, tá joia? Valeu, pessoal, deixe uma boa noite e que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Obrigado por esse momento. Boas!